A CIDADE NO BRASIL Qualquer эту escapism? ضィル? Canter era to get back. In terms of that Koen-gger, Which was forever ? I am... I can see if you look now on the normal 노� Sand�� Howzie a body is injured about the Kyriots Nichols? Suppose it will be a normal thing here than me. But it is the opposite, but there is an opposite to the end going through it. Não há nenhum tipo de batalha. Então, a questão é que o batalha é o Ovardo. Não há nenhum tipo de batalha.